Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje a gente vai tá fazendo um drible muito massa, cara. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais aí, um drible muito fera de fazer. Mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão que é muito importante pra gente aí, pra gente poder deixar o vídeo mais recomendado aí no YouTube, tá certo? E compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais esse canal, fechou? Então bora lá pro vídeo, hein? Galera, vamos lá pro passo a passo. O seguinte, olha aqui. Primeiro passo, eu vou pisar na bola com a minha perna forte pra mim poder dar uma penteada pro lado, certo? Só que quando eu der essa penteada pro lado, eu vou dar uma penteada e colocar a perna na frente da bola, certo? Como se a bola fosse passar no meio da minha perna. Então seria esse o primeiro passo, ó. Beleza? O segundo passo, eu vou tá utilizando o meu pé mais fraco, que no caso seria minha perna esquerda, né? Pra quando eu der essa penteada aqui, ó. Ó, eu vou bater aqui, ó. Jogando essa bola pro lado. Então no caso, ó. Essa bola vai tá aqui assim, certo? Vou tocar com o pé esquerdo aqui, pra depois dar o terceiro passo, que é buscar essa bola, né? Então, ó. Só pra vocês entenderem. Então seria, ó. Um, dois. Beleza? Seria esses dois passos, ó. De novo. Um, dois. E aí eu emendo três, dando o corte. Beleza? Simples pra caramba. Mas não é difícil não, viu pessoal? É só treinar mesmo. Então, ó. Primeiro passo. Um, dois. Beleza? Simples, ó. Um, dois. Certo? Um detalhe que você precisa prestar bastante atenção é essa questão aqui, ó. Quando você dá a penteada e você coloca esse pé, se você deixar a bola passar demais desse pé, ó. Na hora que você bater aqui pra voltar, às vezes a bola pode pegar no seu pé, que tá no chão de apoio. Então você tem que dar a penteada e já bater rápido, ó. Certo? Beleza? Pra não ter perigo dessa bola tocar no seu pé da frente, na hora que você fizer essa letra aqui, ó. Beleza? Então, ó. Vamos lá. Um, dois, três. Então seria esse o drible. Lembrando, você dá uma penteada, beleza? Uma penteada. Toca uma vez com o pé esquerdo. E pra finalizar, usa o pé direito. Usando a parte de dentro pra poder dar o corte. Porque quando você bate de letra aqui, certa intenção é você sair lá e você corta. Pra poder sair daqui. Beleza? Tá certo? Lembre de colocar bastante ginga depois que você pegar a velocidade no drible, pra você realmente enganar o adversário. Se liga nos exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse drible é muito massa de fazer. Muito bacana. Simples pra caramba. Só pegar o jeitinho aí que vai fluir bacana. Tá certo? Galera, também queria pedir pra vocês aí, tiver alguma sugestão. Deixa nos comentários aí que eu vou estar tentando fazer aí todas as sugestões aí. Tá bom? Pro canal. Fechou? Então fica com Deus. Um abraço e fui. Valeu. Tamo junto. Muito bom. Tchau. Tchau.